Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o novo trailer que saiu do eFootball, um pequeno trailer, mas nessa semana a gente vai estar recheado de informações. Então, verifica aí se tu já tem o sininho do canal ativado, porque nessa semana eu vou mandar muita informação aqui pra vocês sobre o eFootball, beleza? Antes de eu começar com o conteúdo do vídeo, não esquece de deixar aquele like, compartilha nos grupos de pés pra tua rapaziada e pra dar aquela moral aqui pro canal e pra manter a rapaziada aí informada, beleza? Então, sem mais enrolação, bora assistir esse trailer novo que saiu aí no canal oficial do eFootball. Vamos aí então, beleza? Bom, vocês já estão vendo aí a tela do meu computador. Eu dei o play no trailer aqui e vamos assistir, tá? E aí depois eu vou comentar o que isso quer dizer, beleza? Aqui tem algumas coisas bem importantes aí pra mim passar pra vocês, né? Com relação a esse trailer aí, tá? Bom, percebam a estrutura monstruosa que a Konami montou pra escanear as faces dos jogadores da MLS nos Estados Unidos, tá? A gente acha que é só esse pequeno... Como é que eu posso dizer? Esse pequeno estúdio aí, né? Olha a quantidade de câmeras e tudo mais, né? Só que na verdade ele é um dos estúdios onde eles estão escaneando os jogadores. Então, jogadores da MLS, os principais jogadores como o Jonathan dos Santos aí, né? Mexicano, a gente pode esperar escaneado dentro do jogo. A MLS que volta e meia parece um grande jogador por lá, né? Agora, no momento, a gente tem o Alexandre Pato que não vem numa boa fase há algum tempo. Mas é um jogador que, pô, jogou no Milan e tal, na época que o Milan ainda tinha um timaço lá com o Ivory e tudo mais. Se liguem na estrutura, né? Do prédio da Konami aí, onde eles estão desenvolvendo algumas coisas com relação ao jogo, né? Talvez parte marketing. Nesse vídeo é parte marketing, né? Eles estão jogando o jogo, passou muito rápido, não deu pra ver, né? Questão de gameplay. Aí, mais uma estrutura deles aí de... Bom, eu não sei exatamente o que vai vir com relação a isso aí. A gente pode esperar a parte de Master League. Tem bastante coisa acontecendo aí, né? E estrutura a gente já viu que é monstruosa. Então, velhos... Bom, eu vou dar o play de novo, tá? E vou explicar pra vocês o que quer dizer esse trailer aqui. Calma, galera. Gameplay a gente vai ter ao longo da semana. Eles estão, acho que assim, focando em revelar gameplay na Gamescom. Então, eles estão indo por partes, tá? Bom, basicamente todos os jogadores da MLS estarão licenciados no eFootball. Todos, beleza? Todos os jogadores aí vão estar licenciados. Então, isso é bem bacana pra quem joga Master League Online, tá? Se tu joga Master League Online, já tem que mandar nos grupos da Master aí, que vão entrar todos os jogadores aí na base do jogo. Então, isso pra negociar é legal. Pra quem joga Master League Online também, MyClub a gente não sabe como vai ser, mas tem alguns jogadores como o Jonathan dos Santos, que vão ser embaixadores. Então, a gente pode esperar algumas versões diferentes de cartas dele no MyClub, talvez, né? Até a Iconic Moments, não sei, né? Porque a Iconic Moments não quer dizer um jogador que foi muito monstro, mas sim um jogo memorável, né? Como a gente tem o Cubo aí, que é a Iconic Moments, né? Que não faz tanto sentido, na minha opinião, mas é um jogo memorável. Então, essa é a ideia dos Iconic Moments, né? Então, assim, os times vão estar licenciados também, Rodrigão? Não sabemos, tá? Não sabemos sobre isso, mas, pelo que eu sei, os times da MLS tem parceria com a EA Sports, então isso acaba inviabilizando isso, né? Em contrapartida, como todos os jogadores da MLS vão estar licenciados dentro do PES, pode ser que os jogadores estejam genéricos aí na MLS do FIFA? Pode ser, pode acontecer, tá? Ou pode ser que nem acontece na Primeira Liga e hoje no PES, onde a maioria dos times são genéricos e os jogadores são oficiais, e aí com a Option File a gente consegue corrigir, né? Vou voltar um pouquinho mais um pouquinho... Mais um pouquinho aí o trailer, né? Pra gente continuar explicando pra vocês o que quer dizer esse trailer aqui. Basicamente é isso então, tá? Eles estão aí anunciando todos os jogadores da MLS como oficiais dentro do eFootball, e essa estrutura monstruosa da Konami aí revela que a Liga vai vir no capricho, né? Pelo menos a questão dos jogadores. Beleza, galera? Então é isso, né? Como eu disse, deixem ativo o sininho das notificações, deixem o like também, essa semana vai ter muita informação aqui sobre o eFootball no canal, fica ligado pra não perder nada, beleza? Deixa aquele comentário massa sobre o que tu achou aí da adição da MLS, na minha opinião, é algo muito bom, né? Tudo que vem a agregar no jogo, na minha opinião, é bacana, e quando a gente vê uma estrutura como essa, a gente pode esperar a Liga no capricho, e eu espero que seja o NIST e muito mais em outras ligas também. Fechou, galera? Um grande abraço a todos vocês, vejo vocês no próximo vídeo, tamo junto e valeu! Tchau!